Vocês sabem que eu estive diante da decisão mais importante da minha vida política, que foi tomada no fim da semana passada. E eu venho aqui, nesse momento, conversar com você para explicar um pouco mais essa decisão. É claro que eu tinha um enorme desejo de ser candidato ao governo da Bahia. No entanto, o meu compromisso maior era seguir à vontade o desejo e o sentimento do povo de Salvador, que, em 2016, me reelegeu com a votação histórica de 74%. Por falar em 2016, eu queria lembrar a vocês que, naquela eleição, muitos me perguntavam se, quando chegasse agora, em 2018, eu seria ou não candidato a governador. Ao contrário do que a maioria dos políticos fazem, eu falei a verdade. Eu disse que, chegando em 2018, eu ia decidir se renunciaria ou não à prefeitura. E que essa decisão passaria, principalmente, por aquilo que eu entendesse que era o sentimento do povo de Salvador. Nas ruas, nas conversas, nos eventos que participei, através das redes sociais e também de pesquisas, eu percebi que a vontade majoritária do povo da nossa capital era que eu desse continuidade ao meu trabalho. E aí, talvez, haja uma distinção muito clara da decisão que eu tomei para a decisão que a maioria dos políticos poderia tomar. Talvez, o mais natural seria buscar um novo projeto de poder nesse momento. No entanto, eu preferi cumprir a minha palavra. Eu preferi honrar o compromisso que eu assumi com a nossa cidade. Eu sei a luta que a gente vem travando nos últimos cinco anos para transformar Salvador, para devolver o respeito, a dignidade, a autoestima da nossa cidade. Eu dediquei o melhor da minha energia e da minha capacidade de trabalho nos últimos anos para recuperar Salvador, para transformar a nossa capital. E eu não posso, de maneira alguma, agora, deixar de ouvir a voz do povo de Salvador nas ruas. É claro que muitos baianos vão me perguntar, Neto, e será que vai chegar o momento de você disputar o governo? Eu espero que sim. É um desejo, um sonho que eu tenho. Mas que esse momento, ele não signifique ter que renunciar a nada. Ter que colocar uma interrogação num projeto que nós começamos em 2012, unidos com o povo e pela força e vontade do povo de Salvador. E olhando para frente, e o futuro está logo agora, em 2018, eu asseguro a vocês, nós do Democratas vamos estar na luta das eleições desse ano. Fizemos uma escolha, a escolha de José Ronaldo de Carvalho, prefeito quatro vezes de Feira de Santana, sempre avaliado com uma grande gestão, dinâmico, inovador, criativo, trabalhador. Um homem que conhece a realidade das grandes cidades, como é o caso de Feira, mas também conhece a realidade do interior, do povo sertanejo, que a Bahia, mais do que nunca, vai precisar de um governador que trabalhe pelos 417 municípios do nosso estado. Então, nós estamos muito seguros e confortáveis com essa decisão que foi tomada. E nesse momento, eu queria pedir licença a você, para que você, de fato, compreendesse a minha decisão. E mais do que isso, dizer que eu tenho muito ânimo, entusiasmo e energia. E com o coração leve e com a consciência tranquila, eu sei que juntos nós vamos trabalhar muito para construir o futuro de Salvador, da Bahia e do Brasil. E aí E aí Obrigado.